Atenção, atenção para o top de 5 momentos icônicos e inesquecíveis de Silvio Santos. Topa tudo pela diversão. Pra começar, bora relembrar o dia em que o rei da TV se esbaldou nesse tapete vermelho da alegria. É, a calça do vovô não sobe mais. O dia que Silvio Santos quase ficou peladão na telinha. Segura! Quem mandou eu segurar? Isso é incrível. Fica quieto aí, coitadinho. Da sapucaí para a eternidade. Seu inesquecível desfile na tradição em 2001. Qual é o prêmio, Lombardi, diz aí. Qual é o prêmio? Força na peruca. O dia em que Maísa desafiou as madeixas tão bem cuidadas pelo fiel escudeiro e amigo, Jassa. O que é uma esposa perfeita? Uma esposa perfeita. Uma esposa perfeita. É peruca! É peruca! O quê? É peruca! Temos a peruca, Silvio Santos! Um mergulho para a história. Mais enquanto e... Falando nisso, hoje faremos um mergulho na inesquecível história do maior apresentador da TV brasileira, Silvio Santos. Isso é incrível. Senhoras e senhores, e com o coração já cheio de saudades, o seu Domingão está de volta. Loucura, loucura, loucura! Domingão, tamo de volta, hein? Ao vivo para todo o Brasil Agradecendo Minhas colegas e meus colegas de auditório Que hoje tem homenagem E aí, 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 aí Tô adorando vocês de bom bom Como estão, como estão, como estão Olá, 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 olá Tudo bem? Bem-vindos, viu? Muito obrigado Obrigado pelos prestígio Podem sentar, fiquem à vontade, vocês estão em casa Vocês estão em casa, sentem que tá tudo certo Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos Esse é o meu desafio hoje, hein Hoje é o meu desafio Tô mal vivo aqui Que elas são, nem sei que elas são, são 6h15 Como apresentar um programa de TV Um dia depois Que a minha maior referência Que a maior referência da televisão brasileira nos deixou Como apresentar um domingão Quando o domingo tá de luto Todos nós Que fazemos televisão A gente deve muito, mas muito A Silvio Santos Porque ele não era só um apresentador Ele era a própria televisão brasileira Talvez nenhum outro país do mundo Tenha uma figura desse tamanho Dessa magnitude E nós temos a sorte E talvez o imenso privilégio De ter Silvio Santos Mas ele não é Não se contentou em ser só O maior apresentador da história Ele criou a própria emissora Inovou como empreendedor Em muitas frentes Formou gerações e gerações De artistas, cantores, humoristas Apresentadores A TV brasileira Não seria como ela é hoje Se não fosse Silvio Santos Por isso Não tem como ser diferente O domingão hoje Ao vivo É pra se despedir De cenoura bravanel E pra celebrar O eterno E genial Silvio Santos Podem abrir as cortinas Podem abrir as cortinas É a terceira vez Que eu tento realizar essa prova Essa prova é fácil Segura o microfone Essa prova A pessoa A pessoa sobe aqui na escada A pessoa sobe na escada E aí então A pessoa tem que sentar aqui Tá certo? Tem que sentar aqui Tem que sentar aqui Mas é Bom, agora eu tô experimentando Eu tô experimentando a tábua Eu tô experimentando a tábua Não é por acaso Que essa gargalhada Era o cartão de visitas De Silvio Santos Então, ô O que que é, meu bem? Eu tomei Ele injetou Uma alegria inédita Na televisão E na vida dos brasileiros Mais enquanto E Silvio Foi uma figura fundamental Pra popularizar A TV no Brasil Ele foi o apresentador Que melhor soube Falar a língua do povo E qual é o seu desejo? Meu desejo é um jogo De prata De chá e café Com seis peças Não pode ser cinco, não Vamos abrir as portas Da esperança Nos programas dele Não existia barreira Entre o auditório E o palco Ele trazia o povo pra dentro Ele não tinha medo De estender De compartilhar o microfone O que é, o que é Você, você Fica quieta aí Superman Qual é o seu nome? Williams Williams Pode fazer Williams O que é, o que é Que o bombeiro disse pro outro? O que é que o bombeiro disse pro outro? É É fogo O público Não tava ali só pra assistir Vamos lá, auditório Todo mundo comigo Vamos lá Na verdade É nosso colegas de trabalho São muito gentis São muito amáveis E são muito simpáticas Não é verdade? De terno e gravata Ele misturava a pompa De um apresentador de TV clássico Com o desprendimento De quem não tem medo De rir de si mesmo Caraca Quem é você? Eu? Você não sabe aí? Não Não? Não Então, de mim Olha aí E de fazer rir E, sem parar Tá rindo o que? Espelho fiel meu Tem homem mais fulido Mas, tem homem mais fulido Mais bonito do que eu O espelho respondeu Ai Não eixo O espelho respondeu Não eixo O microfone Parecia fazer parte Do corpo de Silvio Era como se tivesse nascido Ali, com ele Silvio Santos Entendia como ninguém O que o público queria Pra vocês A programação de amanhã Na TVS Canal 11 Do Rio de Janeiro É uma programação Muito boa Eu estou fazendo propaganda Porque realmente Vale a pena ver E com essa intuição Ele pôde criar Uma infinidade De programas e quadros Que atravessaram décadas Zezinho, uma nota Para o Rony Ball Qual é a música? Um, dois, três, quatro, cinco Perdeu o dia Carlos, qual é a música? No cardápio No cardápio tinha de tudo Game shows Programas de namoro Namoro, amizade Namoro Namoro Shows de calor Realities, pegadinhas Premiações, sorteios E por aí vai Roda Seis, você empata Cinco, você é o segundo colocado Vamos lá Além de uma coleção enorme De bordões Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? E de músicas compostas Para cada momento do programa Ao mesmo tempo Silvio não precisava de muito Para segurar um auditório Solta Solta O imenso carisma e talento Bastavam para divertir o país inteiro Ao longo de horas E se algo dava errado no programa Não importava Sempre sabia o que fazer Oi Oi Pode deixar Tá vendo Dorinho, hein? Trem bem, me dou a causa Vai, irmão É Dorinho O quê? Como? Tá, Dorinho é como? Tudo isso Deu a Silvio Santos Uma longevidade maior Que qualquer outro Apresentador de TV Eu fiquei um ano e meio Do assino de velho Não me aceitaram Não é por menos Que no ano passado O programa Silvio Santos Completou 60 anos no ar Meu pai Hoje o Brasil tá triste Por perder Cenoura Bravanel E hoje o Brasil tá grato Por ter Silvio Santos Pra sempre E ele, Silvio, Cenour Onde quer que ele esteja Com certeza Está como sempre esteve Assim Olha, eu quero expressar Todo o nosso carinho Iris, Patrícia, Rebeca, Daniela Renata, Cíntia Os Gengos, os netos Parte deles, amigos, queridos Que eu tenho muito carinho E respeito Estendo também aos colaboradores E colegas do SBT E vamos começar, hein? A música do programa Silvio Santos Diz do mundo Não se leva a nada E é verdade Mas no mundo Pode Nos deixar muita coisa E Silvio Santos Deixou muito Isso Não vai embora Nunca E por isso O domingão de hoje É antes de tudo Pra expressar A nossa gratidão E a nossa É imensa gratidão mesmo, né? Gratidão o sentimento Que tá aqui Tristeza, saudade Mas muita gratidão E muita gente Que tem gratidão Por Silvio Santos Algumas delas Estarão hoje Nesse palco Senhoras e senhores Vai começar A nossa homenagem Maestro Simoninha É com você Eu vou te ver O que é isso? É? Eu vou te ver O que é isso? E o César Camila E o César Camila E o Auditório E o César Camila 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 Emßenar Camila E o César Camila TV brasileira que se transformou no maior comunicador do país, quem sabe até um dos maiores do mundo. Roda, por favor. Dia 12 de dezembro de 1930, travessa Bentivy, bairro da Lapa, Rio de Janeiro. Ali nascia Cenor Abravanel, o filho mais velho de dois imigrantes judeus, Alberto e Rebeca, que vieram da Grécia para o Brasil seis anos antes. Meu nome completo é Cenor Abravanel, o homem que me deu origem, consertou as finanças de Portugal e foi para a Salônica, na Grécia. De lá então, meu pai, meu avô tiveram o título de Cenor Dom Abravanel e aqui no Brasil não existe dom, então ele colocou senhor, senhor quer dizer Dom Abravanel. O mais famoso nome artístico do Brasil surgiu anos mais tarde, quando ainda garoto participava de concursos de locutor. Como ganhava todos, foi proibido de concorrer. Então por que não inventar um nome diferente para continuar concorrendo? Assim nascia Silvio Santos. Silvio, porque sua mãe já o chamava dessa forma, porque tinha dificuldade de falar Cenor, nome dado pelo pai. E Santos, porque segundo o próprio Silvio, todos os santos o ajudam. Deus me deu saúde, Deus me dá raciocínio, Deus me deu consciência que me rege primeiro, razão que me rege segundo, coração que me rege terceiro. E que nos diz o seguinte, amai aos outros como a ti mesmo. Esse é o Deus que me apediu. Além dessa fé inabalável, Silvio Santos, como ele dizia, trabalhou duro até se tornar o maior nome da história da televisão, da comunicação e do entretenimento no Brasil. Quem ganha dinheiro com 10% de inspiração e 90% de transpiração. Soca. Durante mais de 60 anos, Silvio Santos levou muita alegria aos domingos de milhões de brasileiros. Desde muito jovem, na vida profissional, já mostrava um talento gigantesco. Personalidade do ano, muito obrigado. Essa imagem de Silvio, sem mãos suficientes para receber tantos prêmios do Roquete Pinto, é impagável. E Silvio Santos ia muito bem com o povo. Foi ele quem abriu as portas, estendeu os microfones, abriu as câmeras para que o povo fosse o protagonista da televisão. Talvez porque ele mesmo seja o retrato da resiliência do brasileiro. Resiliência que teve desde criança, quando precisava trabalhar para levar dinheiro para casa. E nas ruas do centro do Rio de Janeiro, veio o primeiro grande teste do talento, da intuição e do carisma de Silvio Santos. Após a ditadura Vargas, em 1945, os brasileiros estavam felizes por voltarem a votar. Silvio era um adolescente de 14 anos e, aproveitando o momento de euforia no Brasil, começou a vender capas de título de eleitor e canetas como camelô. Aprendeu até a fazer truque de mágica para chamar a atenção da clientela. Levou uma dura da fiscalização, mas o jeito carismático e a voz do jovem chamaram a atenção do fiscal, que deu uma dica para ele. Vai ser locutor de rádio. Silvio não só gostou da ideia, como venceu o primeiro concurso que participou na Rádio Guanabara. Logo, fez outros concursos e começou a trabalhar de graça em uma rádio que ficava em Niterói. Nas viagens de barca que fazia do Rio para Niterói, começou a empreender. Silvio teve a ideia de instalar uma caixa de som no transporte para distrair os passageiros durante o trajeto. E com a sua veia de vendedor e empreendedor, aproveitava para anunciar os seus produtos entre uma música e outra. O negócio deu certo por cerca de três anos, até que a concessionária das barcas veio a falir. Silvio Santos decidiu ir para São Paulo, para trabalhar como locutor de rádio. Nos anos 50, trabalhando nas rádios, fez uma amizade que iria mudar a sua vida. Manuel de Nóbrega, o pai de Carlos Alberto de Nóbrega. À época, respeitado o locutor, convidou Silvio Santos para fazer anúncios de publicidade na rádio em que trabalhava. Manuel de Nóbrega era o dono do Baú da Felicidade, que era uma espécie de consórcio. Os clientes pagavam ao longo de 12 meses para, no final do ano, ganhar um baú de brinquedos. O negócio não ia bem, mas Silvio Santos viu ali mais uma oportunidade. Começou a expandir para outros produtos e, como já era sócio do negócio, acabou comprando a parte de Manuel e ajudando o radialista a sair da crise financeira que atravessava. Eu, quando procurei o Silvio, falei, Silvio, meu pai vai perder, vai falir, sei o quê. O Silvio, não, deixa que eu pago, mas com a condição do teu pai, vem trabalhar comigo. Todas as pessoas falam o que o meu pai fez para o Silvio, mas ninguém fala o que o Silvio fez para o meu pai. Eu fazia porque, quando eu vi que não tinha solução, eu procurava ajudar o amigo, o Manuel. Na capital paulista, uma ideia genial. Para vender os populares carnês, Silvio Santos montou shows gratuitos de circo no meio da rua. Era a caravana do peru que fala. O peru vai cantar agora. Eis que surge o Homem do Baú. E esse foi o primeiro passo para a criação do grupo Silvio Santos. O mesmo Manuel de Nóbrega convidou Silvio Santos para ser animador do seu programa de rádio no fim da década de 50. E Silvio usava o espaço para alavancar as vendas dos carnês do Baú da Felicidade. Em 1959, Silvio Santos estreia na televisão com o programa Audições na TV Paulista. E o sucesso foi estrondoso. E durante a década de 60, Silvio já se firma como a maior referência televisiva da época. E dali, bom, dali não parou mais. Para contemplar o gigantesco talento do apresentador, só um programa com a duração gigantesca seria suficiente. Surge então, em 1963, o programa Silvio Santos. Silvio chegava a ficar 10 horas seguidas no ar aos domingos. Em 1965, a TV Globo compra a TV Paulista. E Silvio, então, passa a ter o programa Silvio Santos na emissora carioca. Senhores telespectadores, estamos apresentando pela Rede Globo de televisão. Como era o dono da atração, Silvio começa a alugar um horário na grade para a transmissão do programa. Souto Brasil, pela Rede Globo de televisão, o Boa Noite Cinderela. E esse acordo permitia a Silvio trabalhar em outras emissoras. O Cidade contra Cidade na TV Tupi era outro programa de sucesso que Silvio Santos apresentava na década de 60. Para você entender a popularidade e a força, na semana em que o homem pisou na lua, em 1969, essa atração ficou apenas um ponto abaixo no Ibope, comparando a este, que sem dúvida foi um dos maiores eventos mundiais de todos os tempos. Em 1975, também com a ajuda e orientação de Manuel de Nóbrega, Silvio Santos compra o próprio canal de televisão, o Canal 11, do Rio de Janeiro. E no ano seguinte, deixa a TV Globo e inaugura a TVS. Em consequência de seu prestígio junto ao governo da época, fez-se um elo entre o Grupo Silvio Santos e o Ministério da Comunicação, resultando aí a concessão de um canal de televisão no Rio de Janeiro, a TVS. Eu espero continuar também sendo sorridente, brigalhão e alegre na vida real, porque aquilo que eu faço no palco não é tipo, não é teatro. Aquilo que eu faço no palco eu faço aqui com vocês, faço daqui a pouco na outra sala. Mas sei separar as minhas responsabilidades de animador de programas com as minhas responsabilidades de empresário de televisão. Mais tarde, em 1981, a TVS se torna o SBT. No SBT, o programa Silvio Santos era a principal atração e contava com quadros como Qual é a música? Sentimental Demais é o nome desta linda música que foi gravada pelo saudoso Altemar Dutra. Show de Calouros. Já estão no palco para receber as palmas da plateia. Um tomário show destas meninas bonitas. A genial Porta da Esperança. Qual é o seu desejo, Renata? Conheça a Santa Júlia. Vamos ver se você consegue realizar o seu desejo. Vamos abrir as portas da esperança. Silvio Santos literalmente abria a porta da esperança para o povo. Pessoas comuns que queriam realizar os seus sonhos. Pronto, aqui estão. Silvio Santos tinha sensibilidade e talento de tratar o povo com o mesmo jeito e carinho que tratava celebridades. Uma destas chaves vai ligar o automóvel. Chicoanizio. Quem deu Chicoanizio? Vai! É o automóvel Chicoanizio! Os convidados brincavam porque Silvio Santos era brincadeira em pessoa. E como se divertia. O programa Silvio Santos foi o companheiro de milhões de brasileiros durante muitos domingos. A paixão popular por Silvio Santos era tamanha que em 1989, duas semanas antes das eleições presidenciais, ele anunciou que seria candidato à presidência da República pelo extinto partido PMB. Mas os adversários não gostaram e contestaram o número de coligações do partido e a candidatura foi impugnada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Silvio Santos virou essa página e seguiu sendo o animador mais amado da TV brasileira. Ele e suas colegas de trabalho, como costumava chamar seu auditório, eram um verdadeiro show. Amor e amizade. Quem quer dinheiro? Silvio é um gênio. Não dá pra dizer que perdemos Silvio Santos. Nós ganhamos Silvio Santos. Ganhamos a melhor e mais conhecida risada do Brasil. O mais largo sorriso. O mais animado e competente apresentador da TV brasileira. Dia 17 de agosto de 2024, marca o fim da vida de Cenoura Bravanel aqui conosco. Mas Silvio Santos, esse é eterno. Olha, que história, né? Que história, que história de vida. Ó barato, cara. É entrar ali no começo de empreendedor. É muito bonito. Eu cheguei hoje cedo aqui, né? E a gente tá montando esse programa de ontem pra hoje. E aí por acaso eu cheguei no auditório com as minhas colegas de trabalho aqui de manhã. E aí fiz a seguinte pergunta. Quem aqui tem alguma história? Eu perguntei que foi que eu perguntei de manhã. Falei se alguém já tinha ido num programa de Silvio Santos, né? Quem levantou a mão? Levanta quem já foi num programa de Silvio Santos aqui, por favor. Algumas pessoas. Aí fui perguntar o que que era. Tem um microfone aí, Dani? Olha aqui. Como é que o senhor se chama? Eu adorei as fotos. Traz uma câmera aqui pra mim, por favor. Só pra eu mostrar aqui. Como é que você chama? Edilson. Edilson, você me trouxe as fotos. Qual é a tua história com o Silvio Santos? É, eu frequentei o Namoro na TV, né? Isso tem 41 anos. E conheci uma pessoa chamada Eliane. E nos casamos. Estamos casados já há 38 anos. Tenho uma filha, já tenho netas. E agradeço muito ao Silvio Santos por tudo que imparte, né? Então, essa foto... Tem como mostrar uma foto aqui? Tem, Maurão? Alguém fecha aqui. Rogério, fecha aqui pra mim, ó. Tem como? Aí quero ver. Vai ser ninja fechar de longe aí. Ah, tem lá, tem lá. Botaram lá, botaram lá. Esse aqui é você no Namoro na TV? Sim, eu sim. E sua esposa veio? Não, ela não veio. Tava com problema agora. Vocês brigaram? Não, não. O problema é com a minha sogra que tá doente. Ah, então tá bom. Ela não pôde se afastar. Então, melhoras pra tua sogra e obrigado por ter vindo aqui. Fechado? Nada, nada. Fica com Deus. Muito bem. Esse tipo de história que a gente tava falando. Aplausos. 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 Aplausos.